Olá, galerinha! Mais um vídeo neste canal e mais um vídeo ainda quero falar tudo que eu puder sobre a viagem, sobre Nova York, sobre os Estados Unidos, enfim. Principalmente Nova York, né, que é a cidade da moda e que tanta coisa acontece. E quero passar um pouquinho da minha percepção pra vocês. Eu acho que foi uma experiência que eu vivi e que eu acho que é legal da gente dividir, né? Então, assim, até quero começar, nem ia falar isso. Vocês sabem que eu não faço sem nada na mão, né? Sem roteiro, sem nada. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu acho que é algo interessante de se falar. Vale ressaltar, gente, que eu sou consultora de imagem e estilo e eu trabalho com isso ainda, tá? Além de blogueirar por aí. E nos meus atendimentos o que importa sempre, 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 sempre vai ser a minha cliente e o que ela quer com a imagem dela, né? Onde ela quer chegar, o objetivo dela, o que ela quer comunicar, enfim. Então, pra mim, não faz muita diferença saber o que tá rolando nos Estados Unidos, saber o que as mulheres usam lá, tá? Mesmo eu atendo pessoas de fora, já atendo pessoas de vários lugares do mundo, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, Portugal, Espanha, já atendo de vários lugares, tá? Então, assim, pra mim, a princípio, não importa tanto o que as pessoas estão usando por aí. Vai importar se eu atender uma pessoa, por exemplo, do Japão e ela fala Amanda, eu sou menina da moda e eu quero usar o que está em alto aqui. Aí sim vai fazer a diferença. E aí eu vou ter que estudar um pouco o que está acontecendo, né, na cidade dela, no país dela, enfim, no estado que ela mora, pra poder entender um pouco da moda de lá e poder inserir ela neste universo da moda. Confesso que nunca aconteceu comigo. E isso porque, por incrível que pareça, a maioria das clientes que eu atendo tem, às vezes, objetivos profissionais e aí o objetivo profissional, às vezes, exige que seja um pouco mais elegante ou já gosta, naturalmente, do estilo mais elegante, né, realmente, sei lá, pensando em... Por percentual, digamos que 90% é mais ou menos por aí, tá? Então, assim, eu tenho poucas clientes que são mais fashionistas, mais modernosas, né, já tive, né, não tenho, né, tive poucas clientes. Então, nunca foi uma coisa muito relevante pra mim saber ou não. Mas eu acho que é interessante porque moda, gente, é comportamento, né, a gente tem que levar isso em consideração. Moda é comportamento e entender um pouquinho desse comportamento. E são coisas que eu fico pensando muito, sabe? Toda a questão, tudo que eu vi nos Estados Unidos me fez pensar um pouquinho sobre, justamente, comportamento. E, querendo ou não, muito do que eu vi ainda é reflexo da pandemia, né, por incrível que pareça. Às vezes, essa pessoa já vai mudar, né, então a gente já tá vendo aí uma mudança de fato de comportamento. Não é que ela mudou especificamente pra pandemia. Mas a pandemia a gente aprendeu muitas coisas, né, gente? A gente se desapegou de muitas coisas e isso a gente talvez vai levar para a nossa vida. Até que talvez algo muito importante, relevante, aconteça novamente nas nossas vidas. E aí a gente tem essa necessidade de mudar novamente esse comportamento. E isso pode acontecer de uma forma macro, em que acontece pra todo mundo, como foi a pandemia. Ou pode ser como uma coisa no seu micro-organismo ali, né, pensando ali na sua vida. Mudança de estado, de país, de trabalho, de profissão, enfim. Vários tipos de mulher, né, que passa por gravidez. Gravidez, eu tenho certeza que é um processo de extrema mudança, não só de corpo, mas dos hormônios. Enfim, a gente deve mudar muita coisa. Sei lá, na minha cabeça, talvez eu ainda me veja como uma menina, uma moça. E acho que quando for mãe, é uma responsabilidade muito grande que você vai se ver como mulher mesmo. Então, assim, com certeza vai mudar muito, né? Isso eu tenho certeza. Então, essas mudanças bruscas nas nossas vidas fazem com que a gente mude mesmo, né? Eu, por exemplo, desapeguei muito de maquiagem, que era uma coisa que eu era muito apegada, que eu gostava. Hoje, eu tenho cada vez mais voltado para este universo, mas foi uma coisa que eu desapeguei muito. Pode ver que minhas maquiagens, elas sempre são muito básicas. Eventualmente, que eu dou uma elaborada em alguma coisa. Eu usava muito batom, eu amava. Hoje em dia, eu quase não uso batom. Eu tenho usado muito hidratante labial, muito gloss, né? Mas, assim, o batom mesmo com cor, com muito traseiro do corpo para os lábios, é uma coisa que eu deixei também na pandemia. Então, eu acho que a gente ainda vê muito desse reflexo, tá? O que eu vou falar não é só o que eu vi, tá? Mas é importante dizer que eu tive contato com algumas pessoas, principalmente em Michigan. Falei com várias mulheres e elas me passaram um pouquinho dessa percepção também, tá? Então, não é só de observação, mas é de conversa, de entender um pouquinho ali do que está acontecendo por lá. O que eu vi, basicamente, com relação à moda, tá? Principalmente falando nos dois, tá? Tanto em Michigan quanto em Nova York. Michigan, para vocês entenderem, é um lugar, pelo menos nos lugares que eu fiquei, cidades que eu passei, meio interior, tá? Então, não é uma cidade grande. Nova York já é uma cidade grande, né? Manhattan ali é uma cidade grande, tá? Então, são universos bem diferentes, porém, não é muita diferença não, tá? O que que acontece? O conforto, né? A pandemia, ela trouxe muito o rolê do conforto para a gente. A gente entendeu que a gente pode se vestir bem de forma confortável, que a gente, né? A gente pode se vestir bem de tênis, de sapatilha, de rasteirinha, até mesmo com moletom, né? Então, a pessoa ainda não desapegou do seu rolê não, tá? Então, assim, a roupa de academia tá tendo e tá tendo, assim, com força, né? Eu vi muitas meninas em Michigan, eu vi muitas mulheres. É muito engraçado, eu olhava elas, assim, na loja, elas estavam, assim, você olhava do pescoço para cima, elas estavam com o cabelo impecável, coisa mais linda, tinha acabado de sair do salão, sabe? Assim, babyliss, a coisa mais maravilhosa, um cabelo belíssimo, maquiada, do pescoço para baixo, tinha acabado de sair da academia. Tava com top, tava com short, tava com uma leg, uma jaqueta, sabe? A meia de academia mesmo, sabe? Essa pegada bem esportiva, essa imagem, né? Dessa estética, essa estética bem esportiva, forçada, reforçada, sabe? Então, podia estar com uma meia, sapatilha, que nem aparece. Poderia, mas não, ela tava com aquela meia, com um cano mais alto, toda fofadinha, assim, sabe? Parecendo uma pololina, pra ficar com essa pegada bem esportista. Tudo bem também que lá estava frio e Michigan, gente, pegou 6 graus, foi bem frio mesmo, então, acho também, isso ajuda, né? Esquentar as canelas, mas tinha essa pegada. Em Nova York, a gente não pegou tanto frio, assim, eu também vi essa mesma estética bem esportista, sabe? Reforçando o esportista, o estilo mais casual mesmo, mais esporte. Justamente com essas meias, polainas e tal. E, de novo, Nova York não tava tão frio, tá? Então, acho que realmente não é só funcional, mas é pela estética também, sabe? Então, eu vi muita gente, muita, muita, muita gente usando ainda legging, top, canseta, roupas de academia mesmo, que é uma coisa confortável, como o look, né? Conversando com algumas mulheres, eu entendi que a gente, a gente, né? Elas estão ainda, a gente também, né? Estamos ainda, a gente mudou a dinâmica, até a dinâmica do trabalho mudou, então, a gente entendeu o home office, viu? As empresas viram que o home office funcionou muito, muita gente não voltou a trabalhar e quem voltou, meio que voltou híbrido, né? Não sei se teve alguém que voltou 100% presencial, como era antes. Eu acho que muita gente voltou híbrido, né? Então, até advogadas, eu sei, né? Advogadas, a gente pensa, ah, não dá muito pra fazer híbrido, e super dá. E eu sei que tem gente assim, nem por amigas minhas, mas por clientes que eu já atendi, que eram advogadas, e elas mencionaram que elas iam, sei lá, duas, três vezes por semana no escritório e ficavam dois ou três dias em casa. Então, a gente ainda, a gente adicionou, na verdade, essa cultura do home office que trouxe o conforto, né? Então, a não ser que você goste muito do estilo sexo, do estilo elegante, que você gosta de usar o seu self-help, enfim, a saia lápis, você vai acabar abrindo mão, né? E a gente sabe que tem muitas profissões, eu mesma, né? Quando eu era advogada, eu me forçava a usar algumas coisas que não estavam dentro do meu estilo, porque faziam sentido ali pra minha profissão. Principalmente quando eu tinha reunião, eu tinha audiência, eu ia bem elegante, né? Então, nesses momentos, não faziam sentido pro meu estilo, mas eu tinha que estar pela profissão. Então, era meio que como eu tivesse um estilo pessoal e um profissional, e super, super ok, super tudo bem, e é isso mesmo que tem que existir, sabe? A gente, às vezes, a nossa profissão não bate muito com o nosso estilo de vida e tá tudo certo, acontece, né? Não é um problema. Então, eu vi muito ainda do conforto, principalmente, falando de Nova York, eu vi muito, 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 muito estilo de esporte com trench coat, tá? Foi uma das coisas que eu mais vi. Vale ressaltar que eu estava no outono, então a gente pegou dias um pouco mais frios, né? De 12 graus, 11 graus, mas outros de, tipo, 16, 17, 18 graus, que não é tão frio assim. Mas o trench coat também, né, gente? Ele não é um casaco muito, muito pesado. Eu acho que ele é muito mais pra proteger do vento do que qualquer outra coisa, né? Mas só de você estar com um casacão, eu vou te falar, menina, também já ajuda, né? Você pode estar de moletom, legging, tênis, você colocou um casaco bonito, você colocou um trench coat bonito, já fica outra história, né? Então, assim, eu vi a rodo isso, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então, a roupa de academia com um casaco ou trench coat. Uma outra coisa também que eu vi muito e que eu fico muito feliz, porque eu acho que vem com o retorno do jeans, né? Então, o jeans está voltando, né? Já meio que desde o ano passado. Então, assim, eu vi zero alfaiataria. Me deu um tremeliquinho, assim, de leve. Mas eu também fico pensando, né? Acho que pode fazer sentido no sentido de que a faixa de casaco não é muito quente, eles estão no frio, se preparando pra muito frio, né? Lá neva. Então, acho que realmente não tem muita aplicabilidade, sabe? Assim, não me parece muito lógico você juntar essa peça, né? Talvez num tempo mais ameno, de primavera, verão, possa desenrolar. Mas ela não costuma ser uma calça muito grossa, aí você tem que construir camadas. E eu vou te falar, as camadas são legais, mas elas não trabalham, né? Pra ir no banheiro é uma função, você tira uma calça, tira outra, meia calça, etc. Então, às vezes a gente preza pela praticidade e a calça jeans, ela acaba se esquentando um pouquinho mais, protegendo bastante, inclusive. Ela é um tecido mais grosso, né? Então, acaba que valendo, acho que o custo-benefício ali acaba valendo mais a pena, sabe? Então, eu vi muita calça jeans. Com a glória do Senhor Jesus, eu vi muita calça jeans reta. Graças a Deus, a palavra da calça reta está se disseminando pelo mundo e a gente está diminuindo um pouco o uso da skinny. Até pra entender que tem outras modelagens mais interessantes, que não são mais interessantes, mas que vão adicionar informação pro seu guarda-roupa, pro seu estilo também, né? Então, assim, às vezes a pessoa só tem skinny, 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 skinny. E há um mundo além da skinny, né? A gente tem calça reta, a gente tem calça flare, a gente tem calça wide, a gente tem calça cropped, enfim, a gente tem vários outros tipos de modelagem que também podem agregar ao nosso guarda-roupa, ao nosso estilo, à nossa imagem, né? Então, eu fico muito feliz também por isso, mas também que a gente sabe que a skinny, você tem que saber usar pra ela se valorizar, a maioria das pessoas não sabem usar e acaba não valorizando o seu tipo de corpo. A reta não, a reta sim, você não sabe fazer nada, a reta tá ótima, entendeu? Você coloca qualquer coisa em cima, ela vai funcionar, né? A calça reta, ela é o go-to e deveria ser o que foi, ou que é ainda pra algumas pessoas, a skinny, né? Todo mundo acha que a skinny vai com tudo. Não, a skinny não vai com tudo, ela não é pra todo mundo e a calça reta é. Então, eu fico muito feliz por isso. Vi muita calça reta, principalmente, assim, em cima do tornozelo, né? Essas mais curtinhas, não necessariamente até o chão mesmo, então eu vi elas mais curtinhas. E muito blazer, de novo, né? Então, muito a combinação de que foi uma coisa que eu usei muito em 2020, começo de pandemia, que era muito a blusa, a blusinha, top, enfim, cropped, o que você quiser, se você não quiser baixar essa cintura, camisa ou moletom mesmo também, com a calça jeans, camiseta, em tricô, enfim, qualquer coisa, com a combinação da calça jeans e jogando um blazer por cima, né? O tempo que eu peguei não estava, de fato, tão frio. Poderia ter levado um blazer um pouquinho mais grosso, teria funcionado também do mesmo jeito. Mas como eu quis levar a sainha, vestidinho e tal, eu quis uma coisa mais alongada pra proteger o popô. E graças a Deus, porque em Michigan eu peguei 6 graus. Eu vou te falar que a roupa que eu levei foi assim, certinho. E ainda a cara e o nariz, assim, a mãozinha congelando de cair, né? Mas tudo bem. Lá a gente andou muito menos na rua, né? Lá a gente andava muito de carro, então foi até que tranquilo. Mas passar por 6 graus em Nova York, que é daqui pra frente e só pra trás, né? Ressaltando que a gente está no dia 31 de julho. Agora, novembro, dezembro é bem frio lá mesmo. Então, tem que fazer camadas mesmo e se proteger, né? Inclusive, eu acho que daqui a pouco elas abandonam o trench coat e vão pra casacos mais pesados mesmo, tá? E abandonam, acabam também abandonando o blazer, indo pra casacos também mais pesados. E acredito que vai vir essa estética do casaco também substituindo o blazer. Então, com a calça jeans. Não necessariamente só a academia com o casaco. Mas eu acho que também essa blusinha, moletom, tricô, o que você quiser, com a calça jeans. E o blazer, vi muito, 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 muito isso. Foram as duas estéticas que eu mais vi. Então, pode perceber que são roupas confortáveis, roupas casuais, que meio que todo mundo tem. Você só está adicionando ali um do estilo elegante, o casaco barra blazer. Que já ajuda demais, gente. Porque você já entra no estilo high-low, né? Você não está ali no 100% casual. Eu acho que já fica muito legal. Você está misturando estilos também. Eu acho que a informação de moda que você traz para a sua imagem também fica muito interessante. Então, eu gosto bastante desse combinho. A pessoa, inclusive, que eu via que ela era mais estilosa. Que ela queria... Como que eu vou falar? Ela queria estar ali inserida na galera. Mas ela também queria mostrar que ela era estilosíssima. Essa era assim. Visualiza, visualiza. Eu vou tentar achar uma imagem para vocês aqui. Legging. Uma blusinha justa. De academia ou não. Não sei. Enfim, uma blusinha justa. Basiquete. Dessas basiquetes. Com um tênis. Aí, o tênis eu vi muito. Samba. E o New Balance. Muito, muito, muito demais. Tem as pessoas, óbvio, usando Nike e tal. Que é muito comum. Mas as pessoas que você repara ali. Que está se preocupando com a moda. Ela estava usando ou o samba. Tanto no branco, quanto no preto. Inclusive, já até adquiri o meu na C&A. Porque, né? Fiquei com essa vontade. Eu não sou muito de tênis preto, não. Mas quis arriscar. E o New Balance. Viu 550. Vou colocar aqui alguns modelos do New Balance que eu vi. Acho que foram uns dois ou três, mais ou menos. Também está bombando. Então, essa pessoa. Ela está com a regatinha básica. Tem o top dela. A legging. E um desses tênis. Ou o samba. Ou o New Balance. Com a meia. Por cima. Mostrando. Né? E aí, essa meia. Principalmente quando é um tênis mais claro. Né? Então, ela colocou o tênis mais claro. E colocava a meia por cima. E aí, ela jogava um blazer. Mas assim, um blazer mesmo. Não um blazerzinho. Não. Era o blazer. Um blazer grosso. Às vezes ali com uma escama de peixe. Sabe? Coisa bonita. Coisa bonita. Às vezes um blazer oversized. Sabe? Para ficar bem grandão. Também vi. E ela ainda finalizava com um boné. Sim. Ela ainda colocava um boné. Se eu olhar, você falava. Cara. Que estiloso. Então assim. Eu, por exemplo. Eu nem sou muito do... Assim, meu estilo nem... Cabe muito o estilo esporte mesmo. Esportivo. Esse negócio forte, né? Não estou falando de casual. Estou falando de esportivo. O negócio é esporte mesmo. Como boné, tênis. Assim, o tênis tudo bem, né? Mas é que às vezes um tênis é um pouco mais de... Um cara de esporte. Mas eu gostei, menina. Não é que eu gostei. Eu já estava começando a gostar. Tanto que eu comprei. Aqui no YouTube foi o Heels. Lá do... Das peças da Shein. Eu comprei a camiseta. E um shorts. Tipo, parecendo um biker shorts. E eu já comprei visualizando exatamente isso. Com o tênis e jogar um blazer. Ficar mega estilosa. Eu já estava vislumbrando esse look. Algo interessante. Então, me interessa, assim, arriscar. É que agora a gente vai entrar no verão, né? Não cabe tantas, assim, sobreposições. A não ser que vá para um shopping, um ar-condicionado. Eu acho que super rola de tentar fazer. Uma noite um pouquinho mais fresca. Super rola de tentar fazer. Mas outono, ano que vem, me aguarde. Porque, com certeza, esse conjunto que eu comprei na Shein. Vou querer usar com blazer. Um blazer oversized. Vou querer fazer muito desses lookinhos ali. Mas misturando esses universos, né? Eu gosto muito dessa história do blazer. Com a roupa de academia. Casaco. Enfim, eu gostei bastante. Foi uma coisa que eu vi muito. Então, em resumo, a gente pode ver que ainda as pessoas não abandonaram o conforto. No muito pelo contrário. Eu acredito que elas aprenderam com a pandemia. Atraziram o conforto. Entenderam que elas não precisam andar desconfortáveis para estar bem arrumada. Para estar estilosa. Para se vestir bem. E elas seguem usando essa lógica aí, sabe? Elas seguem usando esse pensamento. Esse aprendizado, na verdade, né? Com a pandemia. Então, achei bem interessante. Porque não é o tipo de coisa que a gente costuma ver aqui no Brasil. Mas eu confesso que se eu ver uma mulher no Brasil aqui. De legging e blazer, um casaco. Eu vou achar ela estilosa também. Mas, mesmo assim, não é o look que a gente vê. O look que a gente vê do conforto é a pessoa indo 100% no conforto. Então, a camiseta, com a calça jeans. Aí, com o tênis. Aí, coloca o moletom, né? As pessoas, gente. Por mais que quem... Entendam que vocês que estão aqui me ouvindo. Se vocês estão interessados em saber o que está rolando lá. Vocês estão interessados no universo de moda. Se vocês estão interessados no universo de moda. É uma coisa que vocês consomem. Se vocês consomem na internet, realmente, o high-low, ele é muito comum pra você. De fato. Né? Aí, você fala, nossa, mas o high-low é tão simples, é tão básico. Eu já escuto a Amanda falando mil anos atrás. Sim, gente. Ele existe desde muito tempo. Né? Desde que se mistura casual com elegante. Mas, na vida real, na vida real, vamos ser sincera, não é tão comum assim ainda. Para um dia no shopping, senta ali e fica tomando seu sorvete e observa as pessoas. Eu lembro uma vez que eu peguei metrô e não faz muito tempo. E eu comecei a reparar. E as pessoas ainda não misturam. Ou a pessoa, ela tá elegante porque ela precisa trabalhar no escritório. Ela precisa, né? O trabalho dela requer um estilo mais elegante. Ou ela tá 100% casual. A pessoa vai trabalhar de calça skinny com camiseta, aquelas blusas corta-vento. Tênis. Às vezes, tênis que é tipo tênis de esporte, né? Tipo, de academia. Que você percebe que não é um tênis casual, né? Ele é um tênis com uma pegada mais de academia. E a pessoa, ela não faz essa mistura. Ela não coloca, às vezes, com a blusinha e com a calça skinny mesmo e com um tênis básico, um blazer. Né? Não. Aí, ela já vai, tipo, naquela corta-vento, sabe? Porque é o óbvio. E é, de fato, é o óbvio. Faz sentido. Então, pode parecer que isso não é nada demais, talvez, pra algumas de vocês que estão aqui me ouvindo. Mas é porque vocês estão inseridas no mundo da moda. Vocês se interessam por isso. Então, de fato, não é. Mas, as pessoas ainda não usam muito isso, tá? Pode ter certeza. As pessoas não iriam combinar aqui. Pelo menos, não com recorrência. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo... Nunca vi. Não é nem imaginar. Nunca vi as pessoas fazendo esse tipo de combinação. Com um look de academia e jogar um casaco por cima, sabe? Um trench coat por cima. Ainda não é o corriqueiro. Se depender de mim, a gente vai adicionar isso daí. A calça jeans talvez é um pouquinho, né? O blazer. Acho que talvez a gente tinha substituído... Até por conta da calça jeans, eu tinha substituído pela faiataria. Agora tá vindo o jeans. Eu acho que... O jeans com blazer eu acho que é mais fácil, né? Muita gente gosta. Mas é isso, pessoal. Eu gostei muito da experiência. É muito bom estar, pra mim, né? Estar num lugar, assim, que respira a moda e observar as pessoas. É muito, muito legal. É uma coisa que eu gosto. Mas, assim, me arrependi de não ter separado um tempinho de ficar lá só na quinta avenida olhando as pessoas passando, sabe? Pra observar um pouco mais. Mas, óbvio que, enquanto eu estava andando fazendo o meu rolê, eu estava lá sempre a postos observando. E foi muito legal. Ver que as pessoas se vestem, de fato, diferente daqui. Apesar do clima, né? Porque aqui eu não vejo as pessoas se vestindo desse jeito no inverno, outono, que seja. Sabe assim? Deixem aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acham desse estilo. Se vocês se empolgam em usar. Se vocês já usaram. Se vocês também concordam comigo que vocês não veem as pessoas usando. Enfim, deixem aqui embaixo nos comentários a percepção de vocês sobre isso. E se é algo que vocês querem inserir na vida de vocês. Se vocês acham que faz sentido, poderá saber. Tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, também deixem o seu like aqui embaixo, que é sempre muito importante pra mim. Até o próximo. Tchau!